Olha, a criminalidade também não para, o bandido armado abordou uma mulher e levou o carro dela. Isso foi em Ribeirão Preto, no bairro Ipiranga. Bom, o Guilherme Campos acompanhou de perto e agora tem os detalhes. Manda pro ar. O que era para ser um passeio tranquilo ficou assustador. Neste cruzamento da rua Pará com a rua Mato Grosso, no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto, um homem pediu para a motorista parar. Nós tínhamos uma viagem marcada às seis e meia da manhã, era seis e trinta e cinco, eu já estava ali no local. Um rapaz me abordou, fazendo sinal de mão para mim parar. Eu saí dele. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que era um ladrão. O homem entrou na frente do carro com um revólver e anunciou o assalto. E empunho, com a arma e empunho. E aí eu consegui travar o carro, né? Travei as portas, ele viu na hora que eu travei, ele veio no vidro, bateu bastante no vidro. Falava todo instante que ia me dar um tiro, né? E eu desesperada não consegui mais, assim, abrir o carro. Eu não conseguia nem olhar no painel para destravar o carro. A senhora ficou sem reação. Fiquei sem reação. Aí eu peguei e pensei, né? Eu falei, o único jeito é eu sair mesmo, né? Desligar o carro. Já estava ali com a arma apontada para a senhora. Ele estava na porta, né? Batendo no vidro. Aí o que eu fiz? Eu peguei e desliguei o carro. A hora que eu desliguei, automaticamente, destravou todas as portas. A motorista correu risco de ser atingida por um tiro. Ela não queria entregar a bolsa para o criminoso. Eu segurei a bolsa bem firme, né? Aí ele veio com as duas mãos, não, com uma mão só. Uma ele segurando a arma e a outra na bolsa. Aí eu puxava a bolsa e ele puxava também para o lado dele. Você não queria entregar a bolsa? Porque ali tinha meu celular, os cartões de banco, as coisas do dia a dia. Minha carta, né? Como dizem, minha vida estava ali, né? Dentro da bolsa, né? Aí, em todo instante, ele falava. Ele falava, solta porque senão eu vou te dar um tiro. Solta porque senão eu vou te dar um tiro. Aí eu falei assim, pensei rápido. Eu falei, bom, antes a bolsa do que eu. O ladrão fugiu com o carro. E a mulher foi até a casa do filho, que fica a poucos metros do local onde aconteceu o roubo. Eu estava da casa do meu filho um meio quarteirão. E aí, o que vocês fizeram? Aí nós acionamos, eu bati, o Vitor abriu. A partir desse momento, o carro seria localizado em questão de tempo. A explicação? O veículo tem rastreador. O que o meu filho fez? Acionou o rastreamento? Por meio do celular dele, pelo aplicativo? Sim. Aí, localizamos o carro no local. A polícia foi chamada e recebeu as informações do rastreador do carro. Uma equipe foi no endereço que o aplicativo do celular indicou. A princípio, eles passaram a notícia do roubo do veículo, né? Ali no Ipiranga, mais ou menos, ali no Somarezinho. E a gente começou a patrulhar com vista esse veículo. O veículo foi encontrado aqui, na Avenida Virgílio Soeira, com a Luiz Granato, no bairro Portal do Alto, em Ribeirão Preto. Próximo ao veículo, tinha uma pessoa em atitude suspeita ali. Realizamos uma abordagem nele, né? De pronto, ele negou a participação no roubo do veículo. E, posteriormente, a vítima reconheceu ele categoricamente. Ou seja, ele estava por ali tranquilo, porque ele não imaginava que o carro tinha rastreador. E aí, não ia ficar provado ali que esse carro era produto de roubo. Estava sossegado. Sim, o que de praxe acontece aí, os indivíduos levam o veículo. Logo após, eles deixam em algum lugar que a gente fala que está esfriando, né? Para depois ele pegar esse veículo e levar para um lugar para ser desmontado ou ser vendido. A motorista respirou aliviada. O celular e os cartões de banco não foram encontrados. Mas o veículo foi localizado. Ela estava indo visitar o outro filho, que mora em Piracicaba. Agora vamos modificar os nossos horários, né? Porque era umas seis e meia da manhã. Não ia imaginar que ia acontecer um negócio desse. Nunca. Seis e meia da manhã num domingo. Se fosse dia de semana, tudo bem. Mas num domingo, seis e meia da manhã, todo mundo dormindo. Pensa. Mas a bandidagem não dorme, né? Não, não. O horário deles é intenso, né? Olha, bandido não dorme, não para. Em momento algum sempre vai ter algum picareta na rua procurando algo de errado para fazer, tá? Sempre vai ter, e nesse caso, seis e meia da manhã. Família indo passear, indo visitar o outro filho. Região de Piracicaba. E aí, de repente, ela acaba abordada. Ainda bem que na hora ela não pensou, né, em reagir ainda mais. Falou, não vai levar a bolsa, não vai levar o celular, não vai levar o carro. Porque de um lado você está vendo, né? Tem uma mãe que inclusive era guardada pelos filhos, né? O filho que mora em Ribeirão, o filho que mora em Piracicaba. E do outro tem um cara que não tem nada a perder, né? Ele está ali para matar ou para morrer. Mas dispositivo de segurança, como você viu aí, foi fundamental para a polícia conseguir recuperar o carro. Nesse caso, o rastreador, hoje, não dá para você ter um bem, né? Um bem que você luta tanto, que você vai suar tanto para conseguir comprar, para conquistar, se ele não tiver, por exemplo, um seguro, né? Tem que ter seguro, tem que ter rastreador, tem que ter trava, tem que tentar sair num horário mais movimentado, tem que tentar procurar um lugar mais seguro. Infelizmente, eu sei que parece ser absurdo. Eu sei que a situação está invertida. É o poste que faz xixi no cachorro. Mas, infelizmente, hoje, os bandidos estão procurando alvos mais fáceis. Levaram o carro dessa mulher, ela estava de manhã, sozinha na rua, aproveitaram para levar e só não teve sucesso 100% na ação, porque o carro tinha rastreador e, como o policial disse muito bem, ali para o Gui Campos, deixaram o carro esfriando, né? Como assim, Valentim? Para, ó, espera lá, deixa o dia inteiro ali encostado, se ninguém vier buscar, se ninguém rastrear, se ninguém encontrar, a gente pega e faz a fita que está marcada para fazer com ele, né? Seja um roubo, seja um desmanche, seja passar esse carro para fora do Brasil, enfim, alguma coisa já estava encomendada, eles esperaram, sorte que tinha rastreador e o carro voltou para a verdadeira dona.